Uma viagem diferente pelo Danúbio. Turistas exploram Budapeste com um ônibus... um fíbio. O passeio começa no centro da cidade e dura cerca de uma hora e meia. Quem pensa que a excursão é um simples tour por Budapeste se surpreende. A guia Regina Bodor explica o diferencial deste passeio. É um tour único. O ônibus passa pela terra e pela água. Afinal, a vista do rio é cartão postal de Budapeste. O panorama do Danúbio é patrimônio mundial da Unesco. O ônibus inicia o trajeto pelos principais pontos turísticos da cidade antiga, como a Basílica de Santo Estevão. Reis, santos e até lendas do futebol, como Ferenc e Puscaz, foram enterrados aqui. Do centro, seguimos em direção ao rio. Para o auge da viagem, o famoso Splash. Ao som de uma trilha apoteótica, o ônibus desce a rampa rumo à água. Que alívio! O ônibus realmente flutua. Em terra, o ônibus funciona como qualquer outro. Nós temos seis rodas e um motor. Na água, ele funciona como um grande jet ski, apenas um pouco mais lento. Da água, os turistas ganham uma nova visão da cidade. E dos centros históricos dos distritos de Buda e Peste. No lado de Buda, o famoso Castelo de Buda, o maior edifício da Hungria. Na margem de Peste, fica o notável edifício do parlamento, com 268 metros de comprimento. A construção, concluída em 1904, foi inspirada no Palácio de Westminster, de Londres. Durante muito tempo, o rio dividiu a cidade. Mas com a construção da Ponte das Correntes, em 1849, tudo mudou. A Ponte das Correntes foi a primeira ponte entre os distritos de Peste e Buda. O Danúbio sempre teve papel importante no desenvolvimento da capital húngara. Após navegar pelo Danúbio, o ônibus anfíbio se dirige novamente para a margem. O passeio termina, é claro, em terra firme. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL